Peraí, será que a Ariana Grande tem o nome de grande sendo que ela tem 1 metro e 56? Puta merda! Ô, eu não aguento mais essas piadas, mano. A gente precisa conversar sobre piadas, galera. Tem uma hora que chega, mano. Tem hora que chega. Sabe a piada do Playstation? Sabe a piada de qualquer pessoa de cabelo comprido, lá gostosa? Sabe a piada do Ariana Cabelo Grande? Cabelo grande não, Ariana Grande. É, como que ela é grande sendo que ela é pequena. Sabe a piada do ir na foto do todo mundo odeia o Chris, sabe? O guri, o todo mundo odeia o Chris. Larga mesmo a piada. Puta merda! Chega, mano. Chega, pelo amor de Deus, mano. Chega de piada saturada, mano. Eu olho pra isso, não é nem que não tem graça. Eu sinto desgosto, mano.